Estou aqui, meu beber, estou... Boa companhia invade meus pensamentos... Trouxeram a farofa? Não, tô aqui, eu já trouxe o gel. O gel trouxe tudo. Alquigel, alquigel, hein? Mulher, eu fico que pega, mulher, cai. Então, pro que deu, pro que deu. Ora só, eita, cuidado, cadê a Letícia, hein? Levantando a Gabi, mulher, da escada. Tá tão encherida, mulher. Olha, minha sócia. Bora, malu dois. Ai, tô tão cansada, vinha, você não foi me ajudar. Olha ela, ela chegou. Me molhei todinha, vou levar você. Ela ia se comemorar o aniversário de volta, né, mulher? Cheguei atrasado, mas cheguei. Chegou, né? O que importa? A nossa blogueira da terceira idade, né? Ela tá fazendo um filme, viu? Ela tá fazendo um filme. É o documentário. Não acaba nunca, né? É o documentário. O chaco, o jogo é ele, né? É o velho da lancha, né? É, é o cabelo da lancha. Olha a porta. Gente, esse aqui é o catamaranho que o roninho comprou. Ah, a onda do que é? A gente tá ali, meu amor. E vocês arrastam pra cima, dinheiro velho. Tá caí, tá caí. Ô, vida, não é não. Tem quanto na conta, Marcelino? Então, ah, pra você que era eu. Ele? Dois milhõezinhos. Não é sim, moleque. Ele tem o negocinho, né? Ai, Deus. Ó, fica nervoso. Agora, ele lá tá rica, viu? Tô com o Instagram sem nada. Tô com o Instagram sem nada. Eu ouvi falar que ela já vou namorando, viu? Quem? Júlia, não tem o que falha, né? Ele tá abriu o homem, ele não é desatela. Cada, cadê os filhos? Cadê os filhos? Não, meu não tá, não. Meu cair. Cara, o cara que puxar o homem. Olha que mudou o pra mim. É que eu a fico bem cabela. É que eu a fico bem cabela. Ele tem ozíssimo, amor. Foi o mil que me deu. Malu, faz a pose, faz a foto Olha a saída dela Bebina Natal também Olha a sua Isso é engraçado E ali é a casa que a gente alugou, tá? Olha o elevador que vocês estão vendo aqui nessa parte Ui, diga aí, que massa, gente, olha o mar E o catamarã é da casa, tá? Olha pra isso, nossa Quando voltar eu vou filmar tudo pra vocês Eu vim pra parte de cima do catamarã, tá? E olha pra isso, meu amor Não existe praia mais linda que essa não Olha pra cá Todo mundo lá embaixo Eu subi agora, gente Mas esse catamarã é um luxo, meu amor Ui, tem um sofazinho aqui pra pegar uma cor, né? Meu amor, que merecemos Ih, eu já queria lutar vocês, né? O catamarã também faz parte da casa, tá, gente? Assim, eles alugam a casa Vocês podem alugar o catamarã também Eles têm todo o serviço E aí eles têm todo obil controlled Obrigado.